E galera, beleza, estamos chegando para mais um vídeo, nesse vídeo galera, que vai trazer uma notícia muito ruim galera, sim, o episódio galera, nossa série Dragon Ball vai acabar galera, sim, e eu quero logo transmitir hoje o episódio final da nossa série, eu diga, hoje teremos o episódio final de Dragon Ball e acabará a série, galera, é porque não tem, tá tendo muito movimento essa série galera, isso tá sendo muito difícil de aviso, se foi aviso galera, me desculpem, mas hoje será o episódio final, Goku vs Frieza